SJ Notícias MA apresente a solenidade e formatura dos novos aspirantes da Polícia Militar do Maranhão. Nesse momento, o desfile da tropa. E lá em cima, no palanque das autoridades, o secretário de Estado, Jefferson Portela, o capitão Trindade, capitão de Marguerra, a Marinha do Brasil, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Frederico Pereira, e demais militares e autoridades presentes, também Coronel da Reserva, Coronel Odair, marcando presença. Vamos voltar para acompanhar o desfile da tropa, acompanhado pela banda da briosa Polícia Militar do Maranhão. Presença do comandante da Academia de Polícia Militar do Maranhão, Coronel Raimundo Sá. Vamos acompanhar o desfile dos cadetes. Mas, portanto, os novos aspirantes, novos oficiais da Polícia Militar do Maranhão no evento de formatura. Presença do Coronel Osório, diretor de ensino da Polícia Militar do Maranhão. A Academia de Polícia Militar do Maranhão é comandada pelo Coronel Raimundo Sá. Que está aqui presente no desfile. As importantes imagens do comandante da Academia de Polícia Militar, Coronel Raimundo Sá. A Academia de Polícia Militar do Maranhão é comandada pelo auf-definido Raimundo Sá. Que está aqui presente no desfile. O nome da Academia de Polícia Militar do Maranhão é comandada pelo auf-definido Raimundo Sá. Imagens do desfile da tropa na solenidade de formatura dos novos aspirantes da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O Maranhão, 5 mil e 31 anos, 5 mil e 32 anos, 5 mil e 32 anos. Hoje, 42 novos pontos em mãos de segurança pública são apresentadas na Polícia Militar e a Sociedade Maranhense. Essa é a vigésima turma de aspirantes. A presença marcante do subcomandante da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Luan. Vai, portanto, o desfile aí dos novos aspirantes da Polícia Militar do Maranhão. Portanto, a turma Dragão de Ferro. Turma Dragões de Ferro. Imagens da solenidade de formatura dos novos aspirantes da Polícia Militar do Maranhão. Imagens e reportagens, Stenho John, direto do Comando Geral da Polícia Militar. Policitará ao senhor secretário de Segurança, Jefferson Portela, permissão para comandar o tradicional fora de forma da vigésima turma do curso de formação de oficiais, Thiago Antônio Ferro Castro. Nesse momento, o aspirante vai pedir permissão ao secretário para o tradicional fora de forma. Maranhão de Ferro. O que é isso? O que é isso? Aspirantes que passaram quatro anos na Academia de Polícia Militar do Maranhão e hoje, em festa, comemorando a formatura, são os futuros comandantes da Polícia Militar do Maranhão. E o SJ Notícias fecha com chave de ouro, essas imagens maravilhosas mostradas aqui do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. Reportagens Estenho, John.